O respeito era no ar. A campainha tocou, dando um sinal que o intervalo grande tinha terminado. Mais uma vez, tive a sensação de que o relógio andava mais depressa nos intervalos do que nas alvas. À porta da sala era uma confusão, do costume e o João, como sempre aproveitou a ocasião para chamar nomes à luna, por causa da sua aparência estranha. Todos os dias, a luna era alvo de piadas acerca do seu aspecto. Ela ficava triste e sem vontade para as alvas. A luna sofreu de albinismo, que consiste na ausência de pigmentação na pele e, por isso, tinha o cabelo e os pelos brancos e era muito pálida. A professora de ciências já tinha explicado que o albinismo se deve à ausência de melanina, que é uma proteína responsável pela pigmentação da pele. Mas, mesmo assim, o João tinha uma incomodada, com comentários infelizes que faziam com que a luna ficasse cada vez mais triste e desanimada. Olha o copinho do bairro, dizia ele. Sempre que gozava com ela, a Maria e a Tatiana eram as novas amigas da Bruna. Defendiam a amiga sempre que os colegas brincavam com o seu aspecto. Finalmente, a professora chegou. O João, que era um mal comportado e tinha notas fracas, olhou de lado para a Bruna e percebeu-se que, apesar de brincar com ela, começasse a gostar dela de uma forma especial, pois era uma rapariga muito bonita e doce. Ele sabia que a Bruna gostava de rapazes inteligentes e bem comportados, como o Tiago, porque já tinha ouvido comentários do refeitório durante o almoço, mas decidiu que iria conquistar, nem que por isso tivesse de mudar radicalmente a sua forma de ser. E pensou que se melhorasse, talvez conseguisse que ela reparasse nele. Durante o segundo período, o João expressou-se, estudou e melhorou o seu comportamento e as suas notas. A Bruna já mostrava mais interesse nele e os colegas da turma já não tinham receio de chá com ela. Num dia de primeira vez, no terceiro período, à saída da aula de matemática, olharam um para o outro, de forma especial e já no corredor, o João atravessou-se a dar um beijo, na face que ela retribuiu com um sorriso tímido. O João percebeu que, apesar das referências exteriores, a Bruna era uma pessoa igual às outras, que merecia ser tratada com respeito. A partir daí, o João foi sempre um aplicado e respeitador.